Não, 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 não sou capaz Nem todas bundas são iguais Nem sempre eu quero ter você O lixo do banheiro desnuda sobre nós Me esqueci de dizer, de pedir, de feder Pra não dar opiniões sinceras sobre aquilo que não é mera Coincidência e nem pode ser E ela, estrangada no forão As sombras do escuro Também te funcionam Almejo ser igual a você Almejo ser igual a você Almejo ser melhor que você Almejo ser alguém pra você E quanto vale o teu suor? De tantos queridinhos você era o pior Logo quando tínhamos tão pouco Ninguém mais sente dor com o perdiolat 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 Ela, estrangada no forão Ela, estrangada no forão Almejo ser igual a você Almejo ser melhor que você Almejo ser igual que você Almejo ser igual a 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 você